Opa! Fala! Tudo tranquilo? Eu sou o Azael, seja muito bem-vindo ao meu canal e o vídeo de hoje é sobre build. Hoje eu vou mostrar uma build com dano em área e também que aumenta bastante o dano das suas armas. Essa build é focada no mod alcance global e nos mods de carga de luz. Vou explicar tudo certinho como cada um funciona para vocês não ficarem perdidos e aonde vocês podem adquirir também esse tipo de mod. Bom, vamos começar aqui então abrindo o inventário e vamos para a build. Eu quero começar aqui primeiro nas armaduras, explicando como é que funcionam os mods. Bom, aqui no capacete é onde eu costumo deixar o mod alcance global. Esse mod aqui funciona da seguinte maneira. Quando você está derrotando inimigos com arma sétimo serafim, armas e selo e armas solares, tem chance de dropar uma célula da mente bélica. Você vai ver que é um orbzinho laranja que cai no chão. Ele é bem diferente e você com certeza vai saber quando ele dropar. Bom, as armas que você usa aqui, eu vou mostrar para vocês, são esses tipos de arma aqui. Arma sétimo serafim. Vai estar escrito na arma, por exemplo, revólver do sétimo serafim. Vamos aqui, S-I-2 do sétimo serafim. Sempre vai estar terminando o nome da arma sétimo serafim. Essas são as armas que dropam a célula da mente bélica e tem as de selo. Você vai estar aqui, e selo SM e blá blá blá. Ou aqui, e selo RP e blá blá blá. Entendeu? São esses tipos de arma que você matou nos inimigos, tem chance de dropar essa célula. Quando essa célula estiver no chão e você destruir ela atirando nela, ela vai explodir e dar dano em área nos inimigos. Uma coisa também que eu quero dizer para vocês, caso vocês não estejam equipados com esse mod aqui, e tiver uma célula dessa porque um aliado dropou, não atirem nela. Porque ela não vai funcionar para vocês, ela não vai dar dano em área se você não tiver com esse mod equipado. É uma dica aqui, e eu vejo muitas vezes as pessoas que não estão com esse mod aqui, atirando na célula e ela estourando e não dando dano em área. O que você vai acabar um pouco atrapalhando a gameplay de quem está usando esse mod. Bom, esse mod aqui é isso, simplesinho de explicar e muito bom. Corram atrás se você não tiver aí. Normalmente o Banshee tem chance de trazer ele de volta. Todo dia, às duas horas da tarde, no horário de Brasília. Ele vai trazer sempre mods, e esse é um mod muito bom. Vamos voltar aqui agora para a build, para a parte da carga de luz. Começando aqui pela luva, eu gosto de deixar esse mod aqui, encarregando-se. Esse mod é muito importante porque ele vai combar junto com os outros mods de carga de luz. Esse aqui funciona da seguinte maneira, sempre que você recolher um orbe de poder, aqueles orbezinhos que ficam no chão quando alguém mata inimigos com armas obra-prima, que são essas assim, que está com esse amarelinho aqui, está carregado no máximo. São obras-prima, ou quando alguém usa um super, quando você usa um super, por exemplo, também dropa orbezinhos, mas é para os seus aliados, não para você. Esses orbezinhos, quando você coleta eles, esse mod vai te dar uma carga de luz. Essa carga de luz vai ficar em cima do seu super, você vai ver ali que você tem uma carga de luz. Ela, sem o mod para aumentar o tanto que você pode ter de carga de luz, você vai carregar no máximo duas cargas. Mas é o suficiente, dá para jogar de boa com essas duas cargas. Esse modzinho aqui, do encarregando-se, vai combar com esse mod aqui, ó. Fogo de alta energia, que é quando você tem uma carga de luz, as suas armas ganham bônus de dano. E esse bônus, ele é perdido quando você mata o inimigo com suas armas. Vou dar um exemplo aqui, tem um inimigo, você foi lá, coletou um orbe no chão e ganhou uma carga de luz. Nesse momento, você vai ver que as suas armas vão brilhar um pouquinho, vai ter um brilhozinho nelas. Quando você matar o inimigo, você vai ver que vai sumir esse brilho, você vai perder essa carga de luz. Mas se você for lá e der bastante dano e finalizar o inimigo, sem ser matando com a arma, você vai manter essa carga de luz. Entendeu? É muito bom você, às vezes, quando tiver um inimigo, por exemplo, um campeão, ao invés de você perder a sua carga de luz. Se for possível, você vai lá e finaliza ele e mantém o seu dano da sua arma. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer de vez em quando e ajuda muito. Bom, também tem outras maneiras de você conseguir carga de luz, sem ser com essa, coletando os orbes no chão. Tem aqui também esse mod, que é um mod que equipa somente armaduras que tem a energia de vácuo, que você vai conseguir equipar esse mod, que é o colheitadeira de carga. Esse mod funciona da seguinte maneira. Toda vez que você fazer uma baixa ou dar uma assistência em uma baixa, ele vai te dar uma chance de conseguir uma carga de luz. Lembrando que essa chance e essa carga de luz só pode ser dada se você não tiver uma carga de luz. Se você não tiver, toda vez que você for matando inimigos ou dando assistência, você vai ter uma chance de ganhar uma carga de luz. Ele tem uma penalidade que é para diminuir a taxa de recarga da sua habilidade de classe. Por exemplo, no caçador, a esquiva vai demorar um pouquinho a mais para poder carregar. Mas é um mod que vale muito a pena estar usando e a penalidade dele eu não vejo que é muita coisa. Para mim é bem pouca a penalidade e esse mod ajuda muito. Bom, vindo aqui para a capa, para o item de classe, esse mod aqui eu também gosto de usar, que é para ajudar a ganhar carga de luz, que é o carga quebra escudos. Que é sempre que você quebrar o escudo de um inimigo com a mesma energia das suas armas ou do seu super, você vai ganhar uma carga de luz. Vou dar um exemplo aqui. Eu estou com a Icelo, uma arma de arco. Se eu estiver enfrentando, por exemplo, um inimigo decaído ou da comeia, ou de onde quer que seja, que tenha um escudo de arco e eu destruir esse escudinho dele, eu vou ganhar uma carga de luz. Automaticamente, esse mod aqui, que é o fogo de alta energia, vai ficar com o dano aumentado e eu vou poder usufruir desse mod mais vezes. Quanto mais maneiras eu tiver de conseguir uma carga de luz, mais vezes esse mod aqui vai ficar ativo. Uma coisa também que funciona muito bem é você, quando vê que vai enfrentar um boss, alguma coisa assim, tente sempre ver se tem um inimigo perto ou se tem um orb perto para você pegar antes de você dar dano no boss. Porque assim você vai ter a sua carga de luz e também você vai ter esse mod ativado, te dando o dano, te dando bônus de dano. Isso vai te ajudar muito nas missões a matar boss, a matar campeões. Isso aqui vai te ajudar bastante. Pode confiar em mim, que é uma build muito interessante essa daqui. Com alcance global, que você vai dar dano em área e vai fazer uma limpeza muito boa dos inimigos e os mods carga de luz, que vão aumentar o dano das suas armas. Entendeu? Bom, essa aqui é a build que eu queria explicar para vocês de uma maneira rápida e fácil sobre carga de luz e também sobre o mod alcance global, que eu acho que é uma build muito boa para vocês estarem utilizando nas suas missões, para você poderem fazer mais rápido e mais fácil também. Os bosses das raids, por exemplo, esses mods funcionam muito bem contra eles. Vocês vão dar muito dano e vocês vão ver a diferença usando eles, que é os mods das cargas de luz ou estando sem esses mods. Bom, o vídeo é isso aqui galera. Para explicar para vocês, eu espero ter ajudado. Compartilhe com os amigos, se você tem algum amigo que joga Destiny 2. Se gostou aí, dá um like aí, curte o vídeo para nós. Se não é inscrito, inscreva-se. Fica aqui com a gente aqui no canal, para sempre estar acompanhando notícias e coisas sobre o Destiny 2. Bom, esse daí é o vídeo de hoje. Fiquem um pouquinho com uma gameplayzinha aqui do Grão Celebrante, o finalzinho. Essa foi a primeira vez que eu fiz ele. E é isso daí. Um abraço, fiquem bem, falou e fui! Como o Osiris falou, o celebrante precisa morrer no plano ascendente e você é a nossa melhor chance disso. Ele vai sair. Para sobreviver, observei o mundo ao meu redor e aprendi com a minha luz. Analisei como essa coisa cria os portais. Leituras, perigia, subimos. Ele vai criar outro portal. Eu vou estar preparado. Todo outro lado, você está afugentando ele com fogo, guardião. Mas se eu barrar a saída, ele queima. Oh, oh, calma. Entendi. Agora, acabe com ele. O Grão Celebrante de Jiguarate se foi. Como vocês conseguiram? O corpo destruiu a outra ponta do portal quando ele tentou fugir. Sabia que ele não ia abandonar a gente. Não, nunca. Ah, traz a cabeça dele. Pode ser? O Aranha vai querer prova para pagar. Foi uma honra, guardião.